Então galera, como vocês viram no título desse vídeo, hoje eu vou estar testando os interesseiros aqui do Brookhaven nessa nova mansão aqui, que na verdade não é tão nova assim né galera, porque ela chegou lá em 2022 e a gente já tá em 2023 né gente. Essa casa chegou na atualização de Natal, pra quem não sabe, e agora eu vou estar fazendo um testando interesseiros com ela, pra ver né, se aqui no Brookhaven tem bastante interesseiros ou não. E se você é novo aqui no canal e tá gostando dos vídeos, não esquece de se inscrever, porque a gente tá bem pertinho de chegar aos 100k de inscritos, então se você é novo já pode se inscrever, porque você vai tá me ajudando e ainda vai se divertir com os vídeos aqui do canal. Mas então pessoal, nesse vídeo, como eu falei pra vocês antes, eu vou estar adotando pessoas e depois gente, eu vou estar falando que eu fiquei pobre e a gente vai ter que se mudar pra outra casa. Então é assim que a gente vai estar testando os interesseiros no Brookhaven. Eu vou ver se eles vão querer continuar sendo meus filhos, mesmo com eu sendo pobre ou não. Pessoal, acabou de chegar uma criança aqui ó, querendo ser adotada, e eu já vou adotar ele. Tá gente, já falei oi pra ele e tem outra pessoa ali hein gente, será que mais alguém querendo ser adotado? Ok pessoal, já adotei um menininho e prontinho, nós já temos uma criança né, pra ser a nossa vítima do nosso teste de interesseiros. E vamos ver né galera, se ele vai continuar querendo ser meu filho ou não. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficar aqui esperando pra ver se chegar mais gente, e quando chegar eu mostro pra vocês e também vou continuar aqui fazendo RP com meu filho. Gente, é sério isso, olha só, em menos de um minuto chegou mais uma pessoa querendo ser adotada. Gente do céu né, agora eu vou ter mais filhos pra tá vendo se eles vão ser interesseiros ou não. E agora gente, eu vou dar permissão pra minha filha e também vou esperar pra ver se chega mais crianças querendo ser adotadas né gente. Porque quanto mais melhor pra gente tá testando pra ver se são interesseiros. Tá galera, ela pediu permissão, então deixa eu dar aqui pra ela permissão gente, que eu não dei ainda. Tá, peraí. Pronto gente, já dei permissão pra ela e agora eu acho que eu vou cozinhar alguma coisa pra eles comerem. Tá galera, já avisei pros meus filhos que eu vou fazer alguma coisa pra eles comerem, só que gente, eu ainda não tenho ideia do que eu vou cozinhar né, porque eu não sou muito profissional com isso. Mas vamos ver aqui alguma coisa. Ó galera, eu acho que na geladeira não tem nada muito bom pra fazer de janta né, então vamos ver aqui na mochila se tem alguma coisa boa. Tá galera, acho que podia ser aquele prato com frango pra ser uma janta boa né galera. E agora gente, eu acho que esse frango aqui ó, eu tenho que pegar e colocar ele no forno hein. Ó gente, agora a Nath Loco vai fazer um tutorial pra vocês tá gente. É o tutorial de como fazer um frango assado no Broke. Então gente, é só colocar aqui ó, e depois fechar, esperar um segundo e abrir e pegar gente, é sobre. Ó galera, só pra esse tutorial incrível que eu dei pra vocês, esse vídeo já merece um like né. Tá gente, agora eu vou colocar os pratos aqui na mesa né, bem de boa. E o prato tá voando gente, é sério isso? Não gente, vocês viram né, o prato tá voando. Pera aí gente, chegou mais uma criança querendo ser adotada? Meu Deus gente, hoje é o recorde, porque sério, chegou um monte de criança querendo ser adotada. Mas como eu falei pra vocês, quanto mais crianças, melhor né. Pra gente tá testando todas elas pra ver se eles vão continuar querendo ser meus filhos ou não né gente. Então agora é isso, já consegui mais uma filha. E galera, quando for o momento de falar pra eles que eu fiquei pobre, eu volto com vocês. Galera, já tô aqui falando, meu Deus, não creio. E eu dotei mais uma filha tá galera, a Emily, que aliás é uma inscrita e ela já sabe do plano. E a menina falou, você que assaltou minha vila, minha vila no Coimaster, meu Deus gente. Tá galera, já soltei a notícia pra eles falando que eu tô pobre e vamos ver a reação deles. Tá gente, eu falei aqui pra eles arrumarem as malas e agora a gente vai embora. Galera, já peguei aqui o nosso carrinho né, na verdade eu peguei outro, que é um carrinho meio pobre. E bora lá, tá indo com todo mundo pra nossa nova casa, porque estamos pobres né gente. E vocês não tem noção de qual casa que eu vou ir. E o menino falou, para de chorar a Emily, meu Deus gente. E a menina falou, bora creche. Meu Deus né galera, a Emily, ela é inscrita e ela já sabe do nosso plano. Por isso gente, ela tá me ajudando a fazer essa trollagem. Então, bora lá né, pra nossa nova casa. E o que foi isso gente, meu Deus, bater no nosso carro né, aquele menino doido ali. E a Sofia, que é minha filha, falou, aqui não tem dinheiro não, só tem a criança. Meu Deus gente, é verdade né, que eu adotei uns 50 filhos em menos de, sei lá gente, em menos de um minuto. Chegou um monte de criança querendo ser adotada. Então é isso gente, aqui é nossa nova casa né, bem soft. É pequena, mas é soft né, galera, confia. E eu bati o carro né, mas é sobre isso, pelo menos não tá destruído. Então, bora lá entrar na nossa casa. E esse menino aí tá seguindo a gente. Meu Deus galera, que isso. Tá, a menina perguntou se essa era a casa que a gente ia ficar e eu falei que sim. Então, vamos ver como que eles vão reagir vendo que essa vai ser a nossa nova casa. Tá gente, a reação deles é falar, ah não, e é isso. Olha isso galera, já tô chorando aqui né, pra dar mais um clima pra trollagem. E é isso gente, vamos ficar aqui nessa casa mesmo. Galera do céu, agora que eu descobri porque aquele moço tava seguindo a gente. Então galera, ele tava seguindo porque na verdade ele queria oferecer uma casa nova pra gente. E claro que eu vou aceitar né gente, porque esse moço daqui, ele é bem humilde. Então, é sobre isso e estamos indo para a casa dele e o moço tá dirigindo na pista do avião. É verdade. Tá gente, ele já saiu da pista do avião, então bora lá pra casa dele né. Vamos ver qual é a casa, então bora lá e é sobre... Gente, meu Deus, um inscrito ali gente, meu Deus do céu, Pastorelli né. Nosso inscrito está aqui e a Emily também. E tem um caminhão ali escrito, conta de luz atrasada. Meu Deus moço, até você tá pobre. Meu Deus gente, é sério isso, imagina, chega uma pessoa aqui despedindo ele da casa. Daí sim né galera, todo mundo pobre, vamos todo mundo morar naquela casa. Galera, já avisei pro moço que tem a conta de luz né, e vamos ver o que ele vai fazer. Tá gente, ele literalmente trocou a casa e nem ligou pro caminhão da luz atrasada. É isso né gente, bora lá entrar na casa pra ver como é que é uma casinha bem soft. E é isso né galera, achamos um moço bem humilde aqui no Brook que ofereceu essa casa pra gente. Então ó moço, eu não te conheço, mas muito obrigada tá, por tá dando essa casa pra gente. Porque sério né galera, com um monte de criança, como é que eu ia morar naquela casinha pequena. Então ó moço, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada tá, por ter me dado uma casa e também pra esse bando de criança aqui. Mas então pessoal, tô aqui encerrando o vídeo com alguns inscritos e também com o povo desse vídeo tá. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de deixar o seu like e também galera, se você é novo no canal e tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever pra ver muitos vídeos legais como esse aqui no canal. Também ativa o sininho pra você ter a notícia dos vídeos e tem uma menina doida ali girando. E também compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Tchau gente! Legendas por TIAGO ANDERSON